Oi gente, tudo bem? Eu tô chegando, começando mais uma semana, começando mais um programa Magra com Vida, tô na área, hein? É, muita alegria, já estamos no meio do ano, julho começou, meu Deus do céu, que loucura, né? Daqui a pouco já é Natal, já tem cruzeiro, Oi? Ouvi cruzeiro, produção? Cruzeiro? É, vai ter, gente, vai ter mais um cruzeiro esse ano, olha quanta coisa a gente já fez nesse ano de 2016, vamos combinar? Fala sério, né? Olha só, a gente mudou de casa, tô aqui na TV Sol, tá tudo ali, tô aqui na TV Sol, canal 13, tô de segunda-feira pra começar a semana bem, tô aqui em casa, no meu estúdio de novo, tô com essa equipe maravilhosa, que eu amo, ai gente, eu tô tão feliz, Rafa Camargo, William Berry, Priscila Cruz, Renata Calimã, Hélio Augusto, Matheus Monsonato, tem o Zé Rossetti da Coeso Comunicação, minha equipe é sensacional, vou falar o que pra vocês? A gente sempre procura fazer um programa de qualidade, programa bom, aí nós começamos o programa já lançando a promoção do Coldplay no Rio de Janeiro, concluímos a promoção, graças ao bom Deus, graças aos parceiros que vieram comigo pro Magra Convida no canal 13, enfim, meu Deus, eu tô tão feliz, eu só tenho motivos pra agradecer, de verdade, às vezes a gente tem algumas dificuldades, sim, em todas as áreas, problemas surgem, os obstáculos, e a gente tem que superar, porque se a gente não tem problema, a gente não se fortalece, a gente não melhora, não progride, e eu acredito nisso, e os problemas eu acho que só servem pra perfeiçoar ainda mais o nosso trabalho, e graças a Deus a gente tem conseguido concluir os nossos projetos, os nossos objetivos, e eu tô muito feliz porque eu não gosto de comodidade, de mesmice, a gente sempre tem que inventar, criar algo diferente, pelo menos essa é a minha proposta aqui com o Magra Convida. Então nós conseguimos concretizar a nossa promoção, né, nesse primeiro semestre, que foi o Coldplay no Rio de Janeiro, entre outras ações que fizemos, e vocês acompanharam aqui no Magra Convida, e agora, começando esse segundo semestre, a gente vai dar início ao mais novo projeto, que é o Cruzeiro da Magra 2016. E não somente o Cruzeiro, como eu sempre fiz até então, com algo a mais, com uma atração diferenciada, com um quadro, que vocês vão amar, eu tenho certeza, que vocês conferem. Em breve a gente vai lançar, vai contar tudo aqui no Magra Convida, que tá ligado com o nosso Cruzeiro. Fiquem ligadinhos hoje no programa, porque a Laura vai estar aqui e vai contar todos os detalhes, porque vai rolar o coquetel de lançamento do Cruzeiro. Pra quem tiver vontade de navegar comigo, viajar, curtir dias inesquecíveis, nós vamos gravar, a gente faz aquele fervo, né, aquela festa, que é uma delícia. Quem já foi comigo sabe, quem não foi, tá aí a oportunidade. Então quem quiser, pelo menos participar do coquetel, não percam esse programa, a Laura vai estar aqui hoje pra contar todos os detalhes, eu vou fazer um convite especial pra você, tá? Conto com você, você é meu convidado, tá bom? E é isso, gente, seguinte, vou começar o programa mostrando aqui alguns itens de decoração. Eu amo essas meninas e elas deixaram o nosso cenário ainda mais especial, mais lindo, detalhes presentes, vocês já sacaram, né? Tem um toque delas aqui. Elas que decoraram aqui o nosso cantinho, são vazinhos de suculentas, não são fofas. Mas olha como agradou, equilibrou aqui esse ambiente, sem contar o nosso difusor, que tá exalando um cheiro muito gostoso. Que pena que o cheiro não passa aí na TV, mas o cheiro aqui tá muito gostoso e agradável pra receber os nossos convidados. Obrigada, detalhes presentes. E esse cantinho aqui, meu Deus, olha isso, gente. Olha cada objeto de decoração incrível. Que é a Dri, a Dri que veio, ela é fantástica, né? Adriana Calimã, sou sua fã. Um beijo pra você, você é demais. Além de carinhosa, é perfeita no que faz. Por isso que tá na detalhes presentes, né? Sônia, Noeli, todas as detalhetes são maravilhosas. Vocês são demais. Eu sou suspeita porque eu tenho um carinho muito grande por ela. Olha só essa Nossa Senhora, que coisa mais linda do mundo. Olha só o seu manto. Perfeito. Amei essa decoração que vai proteger ainda mais aqui o nosso cenário, tenho certeza. E é isso, obrigada. A gente não vai mostrar, mas na recepção também elas prepararam muitas coisas legais para os nossos convidados enquanto aguardam para entrar aqui no nosso estúdio. Quem for meu convidado, quem quiser vir aqui me visitar, tá convidado. E vocês vão conhecer a nossa recepção, nosso cantinho detalhes presentes, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.